Imposto 7 Imposto 7 Não se mete Liberdade é viver Em ordem é viver Liberdade é viver Liberdade é viver Liberdade é viver Chega em treguinho Parapapara 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 Parapara Parapapara Conquistar que a força Estatística chego Com licença, pelo chato O agrinho é pra trás Cês não me querem aqui é fato Eu to fora do padrão Eu to ligado, me desculpa Não me ensinou Passa longe da nossa luta Averçoai Os que os perseguem a ter soai Não usa mal de show E assim nos enfilmarem Parapapa O diva Préco amor Se é preciso então sete Não nos julgue pelo nosso black Pelo nosso dead, vem aqui Fracos são os que se redem A guerra é diária, seus atos te libertam Do brele, quem é grande, pescaço A causa nobre, alguns larvão Comida no prato, já que é na unasfalta Então, que sobrem, pobre desses Mas sim, será cobrado Me diga, reflita, irmão Seus pensamentos guia por você Estão pensando e vivendo, tem tempo Fio, desde que você chegou aqui Inverte-se De ver Daqui é viver Liberdade é viver Pra ti é viver Pra ti é viver Pra ti é viver Descebem, vem a claridade de entender O sofrimento, o modo caráter Nos ensina a lutar Para uma virtude Amar a mais linda atitude Se tem ódio Mude Amo Mude